Alô galera de Paraíba, aqui quem fala é o Pabllo Santoro, quero deixar aquele convite especial pra vocês aqui ó Segue aí o Del Ferreira e vem curtir aquele som sertanejo com o Pabllo Santoro que tá tocando só as tops Chega junto! Ouvir os seus risos que eram vidos como uma onda trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei Aline que estou aqui e eu chorei, chorei o mar só por ti Simbora sofrer, turma! Muito prazer em viver, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e reclamo seu nome Mesmo meus dedos me traem e diz com seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Segura, caiteiro! Segura, caiteiro! Segura, caiteiro! Caio, caiteiro! Uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno vermelho à cruz O amor que perdi sem querer Vim deixando Só saudades No meu peito Ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Que Cursa, caiteiro! Faça, caiteiro! Saúde, caiteiro! Obrigado.